O Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz O Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força Minha rocha, meu refúgio e salvador Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga Minha força e poderosa salvação Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz Sois meu escudo e proteção, em vós espero Invocarei o meu Senhor, a Dele a glória E dos meus perseguidores serei salvo E dos meus perseguidores serei salvo O Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz Ondas da morte me envolveram totalmente E as torrentes da maldade me aterraram Os laços do abismo me amarraram E a própria morte me prendeu em Suas redes Oh Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz Oh Senhor eu invoquei na minha angústia E ele levei o meu clamor Para meu Deus De Seu templo Ele escutou a minha voz E chegou aos Seus ouvidos o meu grito Oh Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz